Expo Indústria 2023, o Ministério da Indústria e Comércio e a Eventos Arena realizam de 29 de março a 1 de abril, na Zona Económica Especial, o 5º Salão da Indústria Nacional. Com o melhor que se produz em Angola e rumo à autossuficiência alimentar, o Sertame vai albergar exposição de produtos, conferências, espaço startup, gastronomia e artesanato. Juntos, contribuímos para a diversificação e aumento da produção nacional. Participe. Contacte os 924-901-280 ou geral.eventosarena.co.au Iniciativa Governo de Angola Promoção Ministério da Indústria e Comércio Instituto de Desenvolvimento Industrial de Angola Organização Eventos Arena